Galera, beleza? Brizzy de volta com mais um vídeo do eFootball 2024 Mobile. Nesse vídeo, pessoal, vamos trazer todas as novidades que estão por vir aí na próxima quinta-feira, né, galera? Atualização chegando aí. Primeiramente, galera, vamos começar aqui logo aqui com os empresários, né? Com os contratos, né? Que é o que a Konami mais tem focado nesse eFootball, né? Pra gente ser bem sincero. Galera, box de destaque da semana. Nessa semana, provavelmente, só virá uma, que é a box voltada aí pra data FIFA, né, pessoal? Que vieram aí, que virão, na verdade, os jogadores de seleções. E eu fiz um vídeo, né, fazendo a previsão, a especulação dos jogadores que possam estar vindo. Dentre essa lista, pessoal, tinha lá Cristiano Ronaldo, o Mbappé e o Haaland, porque jogaram muito bem e tiveram notas muito boas, né, pessoal? Agora, tratando de eventos, pessoal, vamos aqui tratar a respeito de eventos. Vamos ver o que virá, porque aqui, esse evento aqui, seis dias, seis dias só vão sair no domingo. Esses daqui vão sair, esse aqui, galera, se você não zerou, já zera, tá? Pra pegar o giro grátis. Esse aqui também, pra pegar moedas. Esse aqui, pra pegar também giro grátis, tá? Esse aqui, pra pegar mais moedas. Aqui, mais moedas. E aqui, galera, também mais moedinhas, né? Então, vai sair esses quatro eventos aqui, ó, pessoal. Um, dois, três, quatro, na verdade, cinco, seis eventos, né? E vão chegar aí, provavelmente, mais quatro. Mais quatro eventos, né? Vamos ver, vamos esperar, ver o que a Konami apronta, né? Porque ela surpreendeu, nessa semana, trazendo 200 moedas aí nos eventos. Vamos esperar, né? Vamos ter sempre a expectativa boa, né, pessoal? Agora, pessoal, a respeito de jogadores por eFootballPoint, né? No momento, galera, não tem previsão de vir jogadores por eFootballPoint. Porque, geralmente, a Konami manda na primeira quinta-feira do mês, né? E ainda não chegou, nessa quinta-feira, não vai ser a primeira quinta-feira do mês. A Konami, geralmente, costuma mandar na primeira quinta-feira do mês. Vamos ver aqui, você que não concluiu, né? Ao meu exemplo, essas missões aqui, que só dá GP, né? E empresário grátis, né, da FC Champions League, também vai estar se encerrando. Então, se você não concluiu esse evento, conclua logo, né? Que vai se encerrar agora. O do Neymar ainda tem mais 16 dias. Pra quem não concluiu, conclui. E vamos lá ver a questão também aqui, pessoal, das missões do passe de partida. Vai embora no dia primeiro, né? Provavelmente, nesse dia primeiro, galera, vai vir muita coisa boa. Provavelmente, vem a PEC do Neymar. Provavelmente, não. Certeza que vai vir novo contrato selecionado, novo passe de partida. Jogadores na lojinha por eFootball Points. Então, essa semana aí de atualização, galera, na nossa queridíssima PlayStory, realmente, provavelmente, não vai ter atualização na PlayStory. Em função disso, né, galera? E eu falo provavelmente porque a Konami é uma caixinha de surpresa, né? E a gente, infelizmente, ainda não dá pra cravar nada. Porque a Konami sempre, ela surpreende. Ou positivamente ou negativamente, né, galera? Então, a gente fica nas expectativas. As expectativas também, galera, é ficar de olho nas formações, né? Das seleções. Porque pode estar voltando formações aí interessantes, né? Eu reparei nesses jogos aí, dessas seleções, que jogaram com as formações, um desenho tático meio diferenciado. Então, possa ser que a Konami traga aí coisa boa, né? A gente sempre tem, galera, a expectativa de voltar formações tão boas, né? Como no eFootball 2022, pro eFootball 2023, ali. Foi uma época de ouro do eFootball em termos de formações diferenciadas. Até o momento, galera, tá vindo mais do mesmo, né? Mais repetitivo, então é complicado. Essa formação mesmo aqui, eu trouxe lá do eFootball, né? Pra quem não viu. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso até estar trazendo gameplay, galera, a respeito dessa formação aqui. Formação diferenciada aí. Três mates ali, cinco defensores, né? Então, realmente, era a época de ouro. E é isso, galera, que eu tenho pra informar a respeito de vocês. Infelizmente, né? Infelizmente mesmo, com muita, digamos assim, desânimo, né, galera? A gente traz o vídeo de novidades, de atualização das próximas novidades. Infelizmente, a gente não tem tanta informação nesse momento por causa disso, galera. É um período, digamos assim, fraco, né? Do eFootball 2024, mobile. Um período aí de data FIFA, que realmente a Konami só vai trazer mesmo aí eventos, né? E o empresário POTW, destaque da semana aí, com os destaques da seleção, beleza, galera? Qualquer novidade, pack novo, né? Aqui na loja, pack novo. Por exemplo, pode vir o pack do Neymar, como a gente tá na expectativa. Pack do Bayern, pack da Inter, da Milan. Qualquer novidade, galera, eu trago aqui no canal. Então, ativa as notificações, se inscreve no canal. E, galera, tamo junto, eu vou ficando por aqui. Não esquece de ativar as notificações pra ficar sempre atualizado a respeito do eFootball 2024 mobile. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui!